Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Os protestos no país vão continuar. A oposição a Maduro já anunciou que volta às ruas nesta semana para pedir aos militares que parem a repressão e deixem entrar a ajuda humanitária no país. A manifestação foi convocada pelo novo líder opositor Juan Guaidó. Há cinco dias, ele se autoproclamou presidente interino da Venezuela no lugar de Nicolás Maduro. No domingo, Guaidó foi à missa com a família e rezou pelos 30 mortos dos protestos da semana passada contra Maduro. Na porta da igreja, denunciou a repressão e fez um apelo direto aos militares para que eles não atirem nos venezuelanos. Israel e Austrália somaram-se ao grupo que já reconhece Guaidó como líder do governo de transição, entre eles Estados Unidos, Brasil e vários países das Américas. A Espanha e outros cinco membros da União Europeia prometem fazer o mesmo, se Maduro não convocar eleições livres até o próximo sábado, quando a oposição realizará outra grande manifestação. Os números mais atualizados aqui da tragédia, até agora 65 pessoas morreram. Esse número foi identificado e dessas 65 pessoas, 31 já foram identificadas. Além disso, 279 pessoas ainda estão desaparecidas, não foram encontradas. São os números mais recentes da Defesa Civil de Minas Gerais. Bom, vamos ver agora na reportagem como foi mais esse dia de resgates lá em Brumadinho. 80 horas depois da tragédia, os bombeiros seguem em busca de sobreviventes. Um trabalho que, segundo a corporação, vai levar semanas, talvez meses. Até por isso, mais de 130 israelenses desembarcaram ontem à noite em Belo Horizonte e chegaram hoje cedo em Brumadinho. São engenheiros e especialistas em resgate. Entre eles, dois militares que nasceram no Brasil. Com eles, veio um sistema de radares que vai ajudar nas buscas. O rompimento da barragem de Brumadinho também esteve entre os principais assuntos na agenda do governo federal aqui em Brasília. O gabinete de crise se reuniu no Palácio do Planalto e vai adotar medidas para reduzir o impacto da tragédia. Mariana Jungmann, ao vivo, tem os detalhes. Oi, Mariana. Boa noite. Oi, Catiúcia. Boa noite. Pois é, esse gabinete de crise reúne aí diversos ministérios. O Brasil se reuniu hoje aqui no Palácio do Planalto e algumas medidas foram anunciadas. Por exemplo, o pagamento do Bolsa Família vai ser antecipado para cerca de 1.500 famílias beneficiárias do programa que vivem lá em Brumadinho. O Ministério da Cidadania estuda fazer o mesmo para o benefício de prestação continuada e também prorrogou em 60 dias o prazo para as famílias beneficiárias do Bolsa Família fazerem o recadastramento delas no programa, no caso das famílias lá de Brumadinho. Bem, o gabinete de crise também estuda ainda a possibilidade de alterações aí na diretoria da Vale. A gente lembra que a União é a maior acionista da empresa, mas eles ainda não têm uma posição sobre isso e também estão ainda em contato com o governo de Minas Gerais para ver outras medidas de ajuda que possam ser necessárias. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com